Base militar Opa Aí ministro, nos predinhos Cuidado aí, viado Deixa que eu marco aí, viado Eu vou descer nos pilares Tira aí, azul, Leonardo Tira aí, Leonardo Tira aí, Leonardo Que eu vou cair no prédio Se o jogo não travar, né viado Pô, que que esse negócio Não sei se eu preciso pra vocês Paraquedas Abaixo do meu último nome Eu não vou arriscar apertar ali agora não Eu também não Eu vou botar Eu vou botar um quadro, velho Eu vou botar aqui um espaço aqui no grupo Só pra level 30 a mais Level 30 ou 35 Pra botar só a nata da nata Vamos jogando aí, hein rapaziada O Flash Zito não vai porque o Flash Zito é level 15 Eu sou level 29, carai Só que, em compensação Eu tenho todas as conquistas do game já, velho Como assim? Conquista do que? Aí é Aí pulou, hein É tipo Max Ranged Entre outras coisas 50 headshots Tipo 3 partidas, um bagulho assim, ou 4 É só traduzir, tem o lance das conquistas Você pega lá, tira uma print Usa o Google Tradutor aqui Eu não consegui me acostumar ainda com esse paraquedas Bugou essa porra desse paraquedas, velho Aí mano Olha como é que ele tá caindo, mano É só pra mim que tá caindo desse jeito? Não, pra mim também Ele não tá caindo reto não, velho Ele não tá caindo reto não Ele não cai, pra ninguém ele cai mais Aqui ele tá caindo reto a 11 Mas olha o pontinho da sua mira Ele vai indo pra frente Ele vai indo pra frente, velho Ele vai indo pra frente Até porque eu já desci aqui Aí viu Pra mim não funciona mais, tá bugado o jogo Eu vou logo no bunker aqui já, tô nem vendo Porra, velho, não consigo mais cair, tá ligado Pô, só que eu sou burro, eu tirei o volume Também, tinha aumentado Aí, já cheguei um carro aqui já, hein Eu vou fazer uma patrulha aqui e mostra já O jogo tá travando demais pra mim, mano Eita Nossa, eu perdi muito tempo aqui que eu fui aumentar o volume Já era pra eu ter dado um... O meu não cai mais reto não, velho É a minha boneca, ela cai só quando ela quer Eita, eu tô todo bugado Minha boneca tá toda torta aqui Opa, achei a MZ6 aqui Opa, M4 Achei a M14 Agora eu não achei nada de útil, mano Bom, bom O que é que tem aqui? Não, não quero isso O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Por enquanto, ninguém O jogo tá bugado Opa, K3 Delicinha Eu não tô vendo ninguém Pô, velho Também não? Tá que nem a outra partida que o ministro gravou, pô Caiu ninguém na base? Foi, depois eu fui achando os caras Pô, velho O jogo tá travando demais pra mim Minha mãe acabou de chegar Não é gráfico também E não é questão de gráfico Ele tá travando no alto, tá travando no baixo Se não travar na hora da trocação de tiro, tá ótimo Na verdade não trava, velho Ele cai muito FPS, tipo Tropa demais O da time não acontece isso Confesso que tu passa na arma de cagar pelado Aqui, duas, doze Aí, ó Opa Tech Johnson, é isso mesmo? Eita, meu jogo tá muito bugado Aí sim, aí sim Botou respeito, já ganhou moral comigo Já Não é grande coisa, mas Definitivamente Vou descer aí, hein Se o jogo deixar, velho No teto do prédio tu acha que eu use, velho M4 É igual, eu achei só doze aqui Meu Deus, será que meu jogo tá... Ainda é doze de doze Ainda é doze de doze Ainda é doze de doze Tá horrível Tá horrível jogar isso aqui, mano Pô Eu vou baixar todos os meus gráficos, velho O meu já tá no mar baixo, velho E tá lagando pra caralho Tá droppando FPS pra porra Opa, tiro, tiro, tiro Tiro, tiro Tiro da puta Vou descer Tô indo aí, tô indo aí Onde que é? Aqui Tá travando pra caralho essa porra, velho O jogo tá travando pra caralho Meu Deus do céu, mano Tô conseguindo nem matar o cara Só vou falar onde que ele tá, senão isso Não é gráfico, mano O jogo trava com gráfico no mínimo ou no máximo Não tem diferença Ele não tá... Não tá... Tá travando muito, mano Tô jogando com cinco FPS aqui Ah, que se foda também Acho que eu tô rodando... Não faz diferença, velho Se eu aumentar o gráfico, abaixar ele continua travando Meu cara tá andando em câmera lenta, velho Ó, tá congelando, viado Aí eu tô jogando com o Teleton, né, mano? Cada um com um defeito aí, mano Foi a pior atualização ótima pra mim essa aqui, velho Tipo quando eu tô jogando solo Mano, eu joguei hoje, tá ligado? Eu tava jogando de boa Não sei o que que acontece aqui não Opa, coletão 3 Ah, o jogo alagado mesmo Não tem jeito não Já tentei abaixar o gráfico, não adianta Outro coletão 3 aqui Coletão 3 aqui embaixo, quem quiser Mano, para de travar o jogo Meu Deus do céu, velho Vou ter que parar de jogar Vai ser o fim de... Vou ter que ficar gravando o Lightspeed mesmo, mano Não tem como jogar esse aqui não Lightspeed ou o time? O time, vou ter que gravar o time Meu Deus, só vou chorar gravando aquilo lá Carro Eu nunca joguei em time Mas pelo que eu vi os caras jogando Eu não tenho o mínimo interesse em continuar jogando o time Só que o jogo tá travando muito É, quem é que tá de carro? O Leonardo Deu uma batidinha de Ledson ali Pô, eu tentei achar a cara aqui, mas não achei não É, não tem nada aqui, mano Vamos já vazar já? Não caiu ninguém aqui, mano Foi caos de pegar pelado Isso aí, bora Vambora Já peguei uns iguais aqui já Eu só peguei uma panela aqui, viu? Lá no Free Fire Tem motoca aqui, mas não confio muito nas motoca desse game não Eu ainda sei como tá nessa DT, se tá de boa É, parece que dá pra você controlar ela no ar agora É, tá Eu, amigo, então já vou dar um backflip aqui, pera aí Vou pegar o carro lá na frente, hein Eu também vou de carro com você, relaxa Não vou de motinho não Real O cara prometeu ficar um privo, esse negócio do nome ficou mais... Mais escuro, né Ficou tão claro Ficou mais invisível Tô chegando perto de um, do ministro Vocês já subiram nessa torre? Falou Os olhos também Só bem, velho Que isso, que esse pulinho aí Pera aí que eu tô chegando Bora, 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 bora Pera aí, louco Pera aí Tô chegando Pô, não caiu ninguém aqui, velho Não caiu ninguém Não caiu ninguém Eu não peguei nem... Eu não peguei nem uma 4x, mano É, eu peguei uma Reddodge Eu peguei uma Reddodge Eu peguei duas Reddodge O resto eu peguei dos outros Eu peguei aquela M16 M16 A4 Calculado ali, mano O resto eu vou confiscar Legal que tem até Nitro agora Eu acho que tem gente lá na frente Tem gente lá na frente Tem gente lá na frente, se liga aí Pera o carro aí Tem mesmo? Tem uma moto ali, ó Alguém fica perto do carro aí que eu vou avançar Tá, eu também vou avançar Alguém traz o carro, alguém traz o carro Alguém tem que trazer o carro Traz aí um de vocês aí Já serve de bait aí, mano É, traz o carro aí Vou tacar uma granada já lá, zoio Eu não vou fazer isso não Taca não, eu já tô aqui Eu não vou emocionar Porque eu quero guardar essas granadinhas Vai pela esquerda que eu vou pela direita Tiro Ali, ó O cara tá ali, tá ali, tá ali Tá aqui atrás Vai morrer Pera aí, taquei granada aí Sai daí, sai daí Ah, você tá de brincadeira Ali, ó, sua direita Sua direita Pera, vou tacar granada por trás Taca não, taca não, taca não O jogo tá travando muito Morto Tá granada não Minha granada foi certeira ali Tem outro carro Do lado na frente, ó Ó, o cara de moto vindo aqui, mano Nossa Meu Deus O jogo tá congelando, mano Pô, ó o zelutinho aqui, mano Pegando tudo, viado Caralho Ó o outro carrinho aqui, ó Batei Meu jogo tá mal bugado Pô, meu jogo tá travado Caralho Caralho, viado Não pega tudo assim não, mano Compartilha com os party, né, mano Eu só peguei vala Não, sim, véi Caraca, o maluco veio seco O maluco veio seco me atropelar Logo tombou Ele tentou me atropelar Viu que não ia dar certo O meu jogo tá travando É Pra mim tá rodando lisinho aqui, mano Triste, triste 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 É, já vou pegar o carro ali atrás pra não ir rodar já Sim, pega o nosso lá Pega o nosso lá Aham Porra, até desanimei agora com esse jogo Caraca, mano Caralho demais, mano Ô ministro Você quer o K3 que eu tô? Deixa eu me dar o colete Tranquilo, tranquilo Não, não Fica o colete Tô precisando só de um suquinho de Leveson, mano Tô precisando do quê? Suquinho de Leveson Nossa, quase que eu atropelo de eu Eu tenho dois energéticos pra atropelar, alguém quer? Eu tô precisando de um sócio Eu tô tranquilo Chega aí, chega aí que eu te drop Vem cá, cadê você? É o John Carlos aqui? É É o John Carlos Meu Deus, o jogo tá travando demais, mano Opa Ai meu Deus do céu Bora, 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 bora Tem um cara lá na frente 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 Ah, é o ministro Que susto, mano Bora, 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 bora Ih, cara, nível 30 Like a ministro aí Caralho, que susto, mano Vambora, vambora Vambora É que eu vi uma sombrinha Eu falei, cara Pra ver se vai vir neve Eu acho que não, né Vamo, vamo ralar daqui Acho que ninguém cria pra lá, não, pô Tranquilo, vai, vai, vai Ah, não, a gente tá safe Agora que eu vi Ah, então A mãe deles chamando ele embora Aí, ó Escuta aí A mãe deles Então explode a granada na mão aí Deixa ele, deixa ele morrer Oi Pra gente pegar teu loot Coisagem, dropa tudo aí Vai embora, mano Ah, a mãe dele gritando aí Dropa tudo aí que cê tem Seu Zelotinho e passa pra gente, mano Dá ela, tio Marca aí Só marcar Só marcar Só marcar isso aí, né, velho É o cara com o carro paradinho aqui Pode atender ali Pode atender em qualquer lugar, velho Aí no posto não fica quase ninguém Pera aí, deixa eu sair e cê entra Tenta, tenta dirigir ali agora Meu Deus, o jogo tá muito travado Muito travado Sobe no carro aí Já que cê tá travado Eu levo a gente Vamo pra onde? Vai Vamo embora Bora ralar Legal que o João vai ganhar como? Parado Aí, partiu Vamo embora Tá, vou esperar Deixa eu ver Cadê ele? Ele tá indo no carro? Tá Tá Vamo ver pra onde vai fechar Vai, tá fechando Cês querem cair? Aí, fechou aqui Já fechou já Aí ó, bora aqui Fecha aqui de novo Ah, pega um lugar alto aí, ó Vamo pegar essas casas aqui, ó Foda Nossa, ele quitou, mano Vou mais aqui pro meio A gente vai pegar a gasosa Vamo levar ele até o final 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 Levar nas costas Vai lá pro meio, lá Ali tem uma posiçãozinha, mais ou menos Por aqui, assim Ah, ele mais ali pra frente Desse arranjo a gasosa Vamo tentar levar ele até o final, não Dentro dos skipinhos Geralmente tem, viu Tem bastante Olha o negócio aqui Caralho, ó Nossa Eu tomei Mano Meu jogo tá travando muito, 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 velho Não tem condição mais de jogar Acabou pra mim, mano Acabou pra mim, mano O jogo, acabou, velho Meu Deus do céu Eu não acredito, mano Caralho, o que que eu faço, cara? Agora, o que que eu faço, velho? O jogo tá travado demais Não sei Onde, onde? Posição Ah, tá bem Mano Acertei, nice, boa Ah, acho que era o gráfico, velho Não sei Vamos ver Melhor Eu acho que agora Pô, botei no gráfico mais baixo Ai, eu vi, eu to vendo uma Moço Velho Sobe, caralho Eu subi Sobe, cadê? Porque saiu mesmo Eu saí porque ele gritou Eu achei que era alguém embora Dei, cara Dei, cara A mamãe, cara A mamãe, cara A mamãe, cara A mamãe Alucinado Ai, cara Isso aí, tá louco de todinho Deixa eu ver aqui onde a gente pode parar Parar lá aquele galpão Ai, amigo, só falta a cara, hein X8 já tá aqui comigo Porra, tô com uma SKS da cena mesmo Pode parar por aí O backflip é uma merda Rapaz, ó, nossa Meu amigo, que que é isso, hein Ai, falou que Só trabalho com um carro que tem bicicleta, mano Não, olha o que eu achei Eu achei a milagrosa Ah, não acredito Ministro não sabe qual que é Não sei Ministro, tem bala de 9mm aí? Alguém de vocês tem? SKS, mano Velho, tem um drop bem aqui, mano Me dá, me dá, me dá Me dá aí o 8x, quem tá com o 8x? É o Leonardo? Eu, 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 eu Vem aqui, vem aqui, é, é Além da área Opa Cadê, cadê tu, cadê tu, eu achei Você tem 9mm? Tá aí, ó Você tem 9mm? Se tiver, é God demais, mano Eita, vai, fi Dropei Tá aí É, dropei não Pegou? Eu não tenho, eu não tenho não Tem não Tranquilo, se acharem no chão aí, pega pra mim fazer o fogo Demorou Vamo ver esse drop aqui Ai, parou de travar um pouquinho, eu diminui o gráfico Tava no médio Galera, eu acho que eu vou nesse drop aqui, hein Quer ver comigo nessa aventura Peraí, peraí, não, peraí Vai salindo ou, carai? Parou de travar um pouquinho, velho, ficou melhor no low Vou jogar no low Peraí que eu tô procurando aqui pra tu Tá aqui, tá aqui no drop, tá aqui no drop comigo Tô indo, tô indo Cadê você, você é quem? Aqui Peraí Peraí, tô indo Não consigo, velho, atirar Tô bem, tô bem Jogo travado da porra Tô chegando Tô sem life E cadê o airdrop? Dali Caraca, eu não peguei nem kit, velho Tô chegando, peraí Você tá precisando de kit médico? Tem 8x aqui, galera Tava precisando de kit médico Isso aqui A gente vai levar o João pra vitória, viado Isso aqui não é 4x e é GG agora, meu porra Tem 4x aí, rapaziada 4x? Sobrando ou não Morreu, morro junto, mano Dropping Pô, arrebentei o capa dele, ele arrebentou Vou ver onde ele vai soltar Eita, 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 eita Eita, 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 eita Tão acertando o João aqui Tão acertando Tão tentando acertar o João Aqui, ó Vai matar o João não, caralho Vai matar o João, mano O cara é God, véio O cara tá atirando Que matou o João, meu parça aqui Que bom conhecer Pô, o cara tava de DB, véio O cara tá do que? Aí é God Deixa eu dropar isso aqui meu deus o jogo tá travando demais 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 caralho a atualização fudeu comigo mano carro aqui galera 75 o que caralho maluco é imortal irmão imortal fora que eu vou acabar deixando joão aqui mano não relaxa que o joão tá perto onde ele tá onde ele tá no monstro acho que ele tá na posição ele tá no drop velho tá travando tudo pra mim aqui tá se ele tá no drop e tem que sair a fumaça ele vai pegar o cover vou banquear aqui pela direita aqui boa caralho 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 voou viado caralho meu maluco voa voa gravei viado eu acho que eu gravei caralho meu amigo eu não sei eu consigo voa a saga do o menino voador mas só eu tô bolado com esse jogo travante 16 o recorde dela é pior que a km mano tá deu uma travadinha aqui aqui galera vindo aqui oi direção do drop é o que meu deus eu vi o barulho aqui ele tomou uma luta posição aqui tá aqui tá aqui posição 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 tomando a capa caiu ali eu vi eu vi a cabeça e opa mais tiro mais tiro não sei da onde a to vendo tá vendo porre agachou agachou na posição entre 30 e tem mais maluco atirando nice vou pegar uma cobrinha atrás do do drop aqui opa 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 ai você vai conseguir rushar os caras meninos caiu um ai você tem mais um mais um ai 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 tem aqui tem aqui tem aqui acho que ele é da puta mano me acertou ai 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 não sei aonde acho que ele ta viado cadê esse arrombado acho que é 60 aqui ó 60 aqui aqui matei vai tomar no cu ô safado canalho monstro caralho tava deitado aqui mano eu só vi o capacete dele não to chegando nada doideira irmão caraca eu to ferrado caralho depois eu vou reiniciar aqui pra ver se melhora acho que melhora sim já deu uma melhoradinha mas vambora vai então oh pera ai pera ai pegar o joão carai calma joão não troco eu tenho já oh fechou no joão viado caralho vamos lá pro joão deve ter nego caminando aquelas casas se eu pegar uma carrozinha mano é gg mano querendo dar essas casas da visão praticamente de tudo só não da desse morro ta ligado tanto assim ai o joão ta trazendo sorte hein sim oh vamo revisar as casas pra ver se não tem nego deve ter nego por aqui já ai meu jogo travou meu jogo travou ai meu deus ai voltou Nossa meu jogo da uma travada mano, o boneco começa a correr sozinho do nada Nossa Achou alguém ou? Não to vendo ninguém Não, até agora não achou ninguém Tranquilo Oh, o drop caiu aqui do meu lado Nossa senhora Caralho tomei um susto velho Né mano Nossa vou pegar e vou sair correndo Não se emociona tanto não Tiro 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 a 60 Na minha posição aqui Ah M24, ministro tem um K3 aqui Aceito O foda ia chegar ai né Você não quer me dar M24 não mano? Hehehe Galera da cover ai, meu deus Eu to jogando a 5 FPS mano 5 FPS Imagino o que a VSS vai fazer rapaz Ai, eu joguei minha x8 no lixo Cadê? Ai meu deus Eu te dou aqui, vem cá Ah não, ta na minha arma já Caraca que susto mano Meu deus Achei o maluco Quinze, quinze, quinze Nossa o maluco ta malagado Nossa Tomei, costa Não sei da onde Opa, costas Acertando na minha panela aqui também Corre pra casa, corre pra casinha Opa, 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 opa Tiro na direita aqui Sim, a gente tem tiro em tudo quanto é lugar Meu deus do céu Mano, vou salvar o joão Vou jogar ele na safe Vou jogar ele na safe Fala Ai, o esquema é nice e... Cuidado aqui, tô jogando o joão na safe Tá, tá, tá Só que vou precisar do... Vem cá, vem vindo, ó Tiro na frente, tiro na frente Caralho velho Caralho velho Nossa, é uma WM viada Maluco, o cara tancou dois tiros de M24 Mano, meu jogo ta absurdamente travado Peraí cara, chega a mim Não, tranquilo, só joguei o joão na safe aqui Ó, tira aqui em 60 em Tomei Tira em 60 aqui Sim, é por aqui que ta tendo esse tiro Deixa eu tomar uma energética aqui mano Recuperar a vida Foda Mano, o maluco ta com um tiro de M24 na cabeça velho E ta sem nada O cara tocou dois tiros meu mano Vou juntar ai velho Ó, tiro mais ou menos em 15 ali Eu vi Cuidado ai com a esquerda galera Tomei aqui da esquerda Opa, bem perto Bem perto Bem perto É nas casinhas ali na frente eu acho Vou jogar o joão mais pra cima hein Pode jogar Vai continuar um cover aqui de lado Vamos joão, vamos joão Tem gente aqui na esquerda hein Atenção ai Vou jogar pras casas Vem, vem, vem vindo Vem vindo, vem vindo Vou jogar pras casas Vou jogar pras casas ali viado Ó Opa, opa Opa, aqui no campo aberto aqui ó Campo aberto Achei 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 Ministro 330 Aberto lá na frente Ah, ele ta na mureta Não to vendo Opa, opa Tem cara aqui, tem cara aqui nas casas Tem cara aqui também Tem cara aqui onde eu to Tem cara aqui nas casas ministro Tem cara aqui nas casas Tem cara aqui nas casas Eu tomei Ai ó, falei Tiro, 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 tiro Não to vendo Tem dois cara aqui Achei Achei Dentro de 85 Ah, eu vou morrer Ah Não sei da onde é esse tiro Ai, eu me masquei Ai, o maluco ta na vida Tem maluco no caso que eu to Vou precisar que vocês venham pra cá Ah, a gente ta fodido aqui também Tem nós porcos, gente Será que da pra levantar ai, viado? Eu não sei de onde esses cara ta atirando, velho Tão perdido aqui, mano Das casinhas ali, da frente ali Aqui ó, ta do meu lado aqui Do teu lado? Ele na frente Cadê? Ele na frente, ele vai vim Ele vai rushar Morreu Vem, vem, deixa eu te levantar Fica ai, fica ai Fica ai, fica ai E vem pra cá, tem dois maluco Sentido 300, viu? Tá Partida sofrida, viado Caraca, velho Eu vou rodar um penkiller Ficaram aqui na casa Tem aqui ó, na pedra, hein Aqui na frente, na pedra 300 Na pedra? Tô indo ai, vamo lá no flash Vem, vem, vem Tem maluco aqui dentro dessa casa Vocês, na porta eu já entro Não aberto 330, eu não aberto Correndo lá, hein Não, não, entra na casa Foca na casa Tão perto da casa Já Tô, tô, tô Ai Ai meu deus Tá, vou começar a levantar Vou colocar com eles Cheguei Tá, tô aqui, tô aqui Vem, 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 vem Pode entrar, pode entrar Matei um ali Ih Bônus Tem um lá na pedra, hein Esse não aqui ó, atrás do murinho Aqui na frente Tem um corredor lá na pedra, velho Aqui atrás, ó Cadê o, o ministro? Vem, ministro Vem, vem pra cá Vou dar um, vou dar um cover pro ministro Por aqui por fora Vem, vem Tomei Vem, ministro, você vai ter que correr pra cá Vem Vem, viado, ó o gás aí, vai te pegar Vou cair, vou cair Ó, eu passo aqui do lado, eu passo aqui do lado, eu passo aqui do lado Vou ajudar o ministro, será que dá? Vou tentar Não, eu tô vivo, eu tô vivo, relaxa Pera aí, pera aí, pera aí Segura um deles Relaxa, não, não, flash, não, flash Vai, vai, vai Fica lá, fica lá Fica lá Não, cara, eu tô te salvar, vem, vem Não, não, eu tô bem, cara Cara, eu achei que você tinha caído, viado Tomou um capa Pera aí Não entendi agora Tem cara aqui na casa, aqui do lado, aqui Sim, sim, vem aí Vamo, vamo lá ajudar o Leonardo primeiro A gente garantindo aqui é GG, velho A gente garantindo as... Ai, 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 opa, opa, opa Opa Segura aqui Vagabão tá aqui, mané Pera aí, eu vou tacar um flashbang ali na frente Mano, meu jogo tá... Meu Deus do céu, eu não acredito nisso, velho Nunca joguei desse jeito na minha vida Tem uns cara correndo aqui, mano Vai ficar assim Olha lá, tá lá na frente, mano Tem um aqui, ó Mano, o maluco tá dentro... Segura aí, segura aí É dois, é dois dentro da casa no under... Ali, 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 ó Dá um bisulho pra você ver Você me deu? Nice Se ele vai dirigir, senão ele vai levantar o amigo dele lá Pera aí, pera aí Vai, 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 vai Vamo, 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 vamo Vai, 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 vai Tá atirando, tá atirando Pô, ministro Nossa, tem três aqui, mano Derrubei dois, vem, vem, entra aí, entra aí Nice Derrubei Boa, derrubamos, derrubamos geral Agacha GG Eu não tomei dano Maluco, desgou tudo É pra eles, tá afim na hora Aí, daqui a visão é boa, hein Só que aqui não é safe, mano Só tem mais dois, hein Ó, tem cara aqui embaixo Ah, não, é o ministro Sou eu aqui, ó E tô tomando quatro aqui de fora Só mais dois, hein Só mais um, quer dizer É Porque o João tá no... E é, o João tá no... Tá perto, tá perto, tá perto Tá perto, tá perto Ele tá aqui embaixo 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 Ele tá andando em volta do prédio Tá aqui Tá fechando Tá fechando Meu jogo tá travando muito Tem MP com você Vamo longe do ministro Caralho Como que esses caras sobreviveu? Como? Ah, velho, que mentira Matei, matei, matei Mentira Ô, caralho, confia no pai, caralho Caralho Mentira Confia no pai de mim Meu jogo tá travado pra caralho Essa porra dessa atualização Mano, que merda 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 Porra Vou ter que dar um jeito nisso aqui, mano Não tem como Eu joguei o jogo totalmente travado o tempo inteiro Sai daqui, cachorro Pô Pô Horrige, mano Caraca Pô, vai colar essa gameplay aí, mano Ó, salvamos o João Ganhamos o João Caraca, mano Você com 12 kills Nossa, jogamos muito, né? Na verdade, eu vou editar Eu vou fazer Vou preparar ela agora, mano Aí mais tarde eu jogo Tranquilo, ó Eu vou aproveitar Tchau 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 Tchau